Volta inverno light, né? Tô com saudade daquele inverno mais legalzinho, né? Hoje foi frio. Bom, quero começar o esporte de hoje com uma ótima notícia. Você lembra da B1 e da B2? A gente trouxe uma reportagem que elas estavam precisando de recursos pra viagem até Brunei, na Ásia, pra participar do Mundial de Boxe Chinês. Depois da repercussão da reportagem e também da mobilização das meninas, fazendo pedágio, enfim, a Fundação de Esportes vai bancar a viagem. Hoje, o Lucas e as meninas gravaram um vídeo pra gente. Bora ver. Fala, galera. A gente tem uma notícia muito legal pra dar pra vocês. A nossa companhia do Mundial deu certo. E em setembro a gente vai indo pra Ásia. Ou seja, a Fundação Municipal de Esportes apoiou as meninas e a gente quer agradecer aqui toda a mídia local, todos que apoiaram, compraram as rifas, participaram da vaquinha e todas as ações que foram feitas, tantos pedágios que as meninas correram atrás, deu certo. Em setembro elas estarão representando o Brasil lá em Brunei, na Ásia. Que legal. Muito bacana poder contar a história da B1 e da B2. São figuraças, são talentos do Boxe Chinês de Balneário Camboriú. E que bom que a Fundação vai dar essa força, vai bancar a viagem e elas vão poder competir em Brunei, na Ásia. Em setembro a gente estará na torcida e contando os detalhes aqui no Balanço Geral. O time de flag do Itajaí Almirantes participou da NFL Cup Etapa Sul, evento que aconteceu na cidade de Curitiba no último sábado, lá no Paraná. Lembra da modalidade de futebol americano que a gente também contou aqui no Balanço Geral? Aquela que não tem contato, que as meninas e os meninos podem jogar junto? Pois é, o campeonato foi disputado nas categorias sub-12 e sub-14. Itajaí teve duas vitórias e uma derrota nas duas categorias e conseguiu a classificação para as semifinais. Nas semis e nas disputas de terceiro lugar, as duas categorias acabaram perdendo. Placares apertadinhos, mas ficaram em quarto lugar na classificação geral. Então tá aí o Itajaí flag, o Itajaí Almirantes disputando o campeonato em Curitiba, no Paraná. Futebol, hoje tem Criciúma e Barra pela final do Catarinense Sub-20. Eu estive no CT do Pescador e bati um papo com o treinador Guilherme e o Meia Rick. Olha só. Tudo azul, tudo tranquilo, bons ventos aqui no CT do Barra. Isso porque a melhor equipe do Catarinense Sub-20 chegou à final e vai enfrentar o atual campeão Criciúma. Promessa de muita emoção e disputa intensa pela final do Sub-20. Acho que foi uma campanha marcante, histórica, né? A gente foi líder, melhor ataque, melhor defesa. Estamos atualmente também com o artilheiro da competição. Então a gente tá muito feliz com todo o trabalho que tá sendo desenvolvido aqui no Barra. A gente tá muito feliz por ter chegado na final. Fizemos uma ótima campanha no campeonato. Estamos muito confiantes, né? Sabemos da força do nosso grupo. A gente vem trabalhando forte essa semana aí pra chegar na final preparado e fazer um ótimo resultado. O final por si só já é um jogo bastante equilibrado. A gente sabe da força do Criciúma, uma equipe tradicional no estado, não só em categorias de base, mas no seu profissional. Mas a gente vai confiante, visto essa campanha que a gente fez na primeira fase. Então a gente vai muito confiante que a gente pode jogar de igual pra igual com o Criciúma e trazer esse título para o Barra. O Barra chega na final com a melhor campanha. Nas categorias de base, o resultado não é a prova principal de um bom trabalho. Mas ninguém quer fazer parte de um time perdedor. Além do sonho do título, os garotos buscam subir para o elenco profissional. Um processo que é difícil, mas o pescador tem trabalhado bem. É um processo bastante difícil, né? Eu acho que essa última fase da formação do sub-20 para o profissional é o mais complicado, porque aumenta a concorrência de jogadores. Mas a gente acredita que a gente faz um trabalho de excelência, que muitos do nosso grupo vão virar jogadores profissionais e disputar competições e estar em momentos importantes como a final do catarinense. Evoluem eles tanto como pessoa, também como jogador. Então a gente acredita que fazer esses jogos, fazer esses campeonatos bons, vão formar eles melhores profissionais. Portanto, hoje, 7h30 da noite, Criciúma e Barra se enfrentam pelo jogo de ida da final do catarinense sub-20. Amanhã a gente conta todos os detalhes. Falando no Barra, o lateral esquerdo, DG, foi emprestado ao Goiás. Ele vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, hein? O Esmeraldino ainda tem a opção de efetuar a compra do atleta após a disputa da competição nacional. DG tem 23 anos e contrato com o Barra até 2026. Ele chegou ano passado para a disputa da Copa Santa Catarina e fez 32 jogos. DG já realizou treinamentos pelo Goiás e gravou um vídeo sobre a chegada ao Verdão, lá do Centro-Oeste. Olha só. Fala, nação Esmeraldina. Aqui é o Dobro, lateral esquerdo, de três anos. É uma honra estar vestindo o manto. Pode esperar de mim muita garra e muita raça. E eu venho para poder ajudar o grupo a subir o Goiás e o botão de limites. Está aí bom o lateral DG e já é uma prova de que o Barra realmente deve ir com a base e alguns remanescentes aí na Copa Santa Catarina profissional. DG é um ótimo lateral, fez um bom campeonato pelo pescador e quem sabe aí no Goiás ele ajuda o Verdão no acesso para a Série A do Brasileiro. Domingo, o vôlei de praia de Balneário Camboriú conquistou dois vice-campeonatos. Foi vardo pela etapa do Estadual Sub-23, realizado na cidade de Itapema. A dupla masculina foi formada por Pedro e Pablo. Já no feminino, a atleta Arielle formou dupla com a Verônica, de Itapema. Com esses resultados, os atletas conquistaram vaga na Copa Regional, que será realizada em Maringá, no Paraná, em novembro. Então tá aí o vôlei de praia de BC, mais uma vez subindo ao pódio, vice-campeão e com vaga também em outras competições. Vamos falar do Marcírio, porque o zagueiro Silvio retornou de empréstimo do Betim, onde foi campeão da Série A2 do Campeonato Mineiro. Ele falou sobre a volta ao Marcírio Dias. Bora ver. Bom, o término aqui do Estadual, eu tive uma proposta do Betim, lá de Minas Gerais, para jogar o Módulo 2. É uma competição dura. Confesso que foi impactante para nós. Não só para mim, mas para os meninos também. A questão da competitividade que a gente encontrou lá. Graças a Deus a gente teve êxito. Conseguiu cumprir com o objetivo que foi traçado pelo clube. Conseguimos o acesso lá e o título de campeão. Eu consegui continuar tendo sequência. Eu joguei 15 das 16 partidas. Não tive problema com lesões, porque é apenas um jogo suspenso. Estive em campo na maioria dos jogos e isso aí é motivo de satisfação. A expectativa é de continuar buscando vencer, buscando coroar campeonato com o título. O Marcírio vem muito forte novamente. A gente está aí por dentro da montagem do elenco. Vai ser um elenco muito forte, muito competitivo, assim como foi do ano passado. E a gente espera estar aí ao final da competição brigando pelo título novamente. Eu venho fazer o convite já a vocês para estar abraçando a gente nesse início de competição. Que vocês possam estar vindo ao estádio. Todas as vezes que vocês vieram e eu presenciei isso, vocês foram uma força enorme para nós. Eu acredito que não se consegue nada sozinho. E deixo aqui o meu pedido para que na estreia vocês já possam estar lutando gigantão. E a gente já está desfrutando da primeira vitória e rumo ao tetracampeonato que o Marcírio Dias tanto deseja. 8 de setembro, começa a Copa Santa Catarina. Tem Marcírio e Nação aqui no Gigantão das Avenidas. E para a gente fechar, Balneário Camboriú se prepara para receber um dos maiores eventos automotivos do Brasil. É a sétima etapa da categoria Ultimate Drift e da terceira etapa da categoria Ultimate Light, trazendo para a cidade a adrenalina e a emoção do Drift. A competição reúne os melhores pilotos do país. Além das disputas, o público poderá aproveitar a exposição de carros, parque infantil e também visitação aos boxeos. Os fãs terão a oportunidade de conhecer de perto os pilotos, tirar fotos e autógrafos também. As próximas etapas serão em Brasília, em setembro, a final em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e em outubro, uma etapa especial com o desafio em Salvador, na Bahia, que vai ser em novembro. O evento acontece nos dias 24 e 25 aqui em Balneário Camboriú na Speedway Music Park Drift em BC. Essas são as informações.